Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Dicas de TI. Espero que esteja tudo bem com vocês neste vídeo. Vou estar aqui ensinando para vocês como resolver o seu problema. Sei que você se deparou com algum problema ao fazer uma compra na Aliexpress e o código que você recebe de rastreamento é o atual. Vou explicar aqui. Vou acabar com os teus problemas neste vídeo. Mas antes vamos para o nosso vídeo. Vou pedir para que você se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. Deixe o seu like para que o YouTube possa recomendar nosso vídeo para outras pessoas e também faça a doação no PayPal do canal para que possamos continuar com o processo da montagem do nosso estúdio. Bom, conto consigo então. Vamos para o nosso vídeo e também vou pedir para que você não pula nada. preste atenção. Bom, o código AO vou mostrar aqui nessa imagem aqui. Para vocês verem esse código aqui de rastreamento. Onde está essa aqui? Exatamente o AO. Bom, esse código é nada menos que uma nova transportadora cá em Angola, que é a Aspedac Express. É uma nova transportadora aqui em Angola. Ou seja, o meu microfone que eu estou usando aqui neste vídeo foi as PDF quem trouxe. Bom, se você se deparar com esse código de rastreamento, não fique preocupado, relaxa. Vou mostrar aqui para você no navegador como alcançar ou alterar o contato deles. Vou vir aqui para o meu navegador. Podem ver aqui. Vou abrir aqui uma nova aba. Vou ir para Google. ver aqui para o meu navegador. Vou abrir aqui para o meu navegador. E vou clicar aqui. Bom, dentro desse site é muito simples. E outra coisa. Antigamente, antigamente, quando a Alex precisava esse código, permitia com que você pudesse fazer a alteração do código. Atualmente, já não é permitido. Porque essa transportadora existe. É a Aspedac. Vou até repetir novamente. Bom, quando você se deparar com esse código, deixa só você processar para me explicar melhor. O seu código de rastreamento. Tu vais pegando o seu código de rastreamento e vais colocar aqui para poder então receber as informações da sua transportadora. Ou seja, para ter as informações, ou seja, o contato do responsável, da Aspedac, para você poder entrar em contato com ele, para poder receber a sua encomenda. Bom, eu vou tentar aqui com o meu, mas eu já recebi a minha encomenda, vocês podem ver. Eu estou a usar aqui no vídeo, mas eu vou tentar. Deixa eu mostrar melhor. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa demora Tem que prestar atenção em muitas coisas aí E vamos dar aqui Pra ele poder procurar a informação Ou seja, o meu não rastreou Porque eu já recebi o meu pacote Já fizeram o meu pacote Já foi recebido em 3 meses Então era mais ou menos isso E outra coisa Aspedaf faz questão de trazer o seu produto Para a sua casa Só quando esse fica relaxado Então bom, espero que tenham gostado do vídeo Espero que esse vídeo possa vos ajudar E para mim É muito simples É só vocês se inscreverem no canal Ativarem o sininho de notificação Para não perderem nenhum conteúdo Tópico como este E deixem lá o vosso like Deixem nos comentários Se vocês gostaram do vídeo Se vocês não gostaram também Deixem nos comentários o que vocês querem Que a gente melhora Bom Fiquem com Deus Tamo junto Espero que o próximo vídeo Fui Bom Não poderá passar esse vídeo Sem primeiro Vos anunciar a nova novidade Cá no canal É só ver aqui por tocante O inferior direito E podereis ver o nosso botão De doação Ou seja Temos dois botões de doação Temos para A Wise E para PayPal Bom É muito simples Faça a sua doação E a sua doação Será usada no melhoramento do canal Não importa se for Um euro Dois euro Três euro Um dólar Aquilo que você tem para dar E que você acha Que você pode dar Então É só você fazer A doação E também Deixarei as coordenadas bancárias Lá na descrição do vídeo Ou também você pode vir Na descrição Do canal Vai se encontrar lá também